Música A Defensoria Pública do Estado pediu a integração entre as polícias e o Poder Judiciário para garantir maior rapidez na apuração e no julgamento dos crimes O assunto foi debatido na audiência pública conjunta das Comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública da Alerje Durante o encontro, os parlamentares voltaram a discutir a operação da Polícia Civil no Jacarezinho, que resultou em 29 mortos Para o defensor Fábio Amado, é necessário que o governo crie um plano para reduzir a violência no Estado Desde o início do registro dos fatos até a conclusão do inquérito, relatório final encaminhado ao Ministério Público, oferecimento da denúncia E finalmente a prolação de uma sentença pelo juiz criminal, os nossos dados são estarecedores de tão baixo Uma pesquisa, e aí o doutor Reinaldo depois pode esclarecer melhor, mas uma pesquisa do MP dentro de um projeto chamado Farol indicou, dos números que eles conseguiram avaliar, que de cada 100 homicídios apurados em 2015 Quatro anos depois, em 2019, apenas 3,5 tinham uma sentença judicial Então isso é fruto de uma necessidade de aperfeiçoamento de toda essa cadeia, de toda essa corrente Desde a notícia do fato até que seja prolatada a decisão Segundo o coordenador de segurança do Ministério Público, o caso do Jacarezinho está sob sigilo E envolve a apuração das mortes e dos crimes cometidos Até agora, foram ouvidas 39 pessoas, em três reuniões, com representantes da diplomacia internacional Além de agentes públicos Além disso, um convênio com o Instituto Científico de São Paulo foi firmado Se houvesse necessidade que eles pudessem fazer perícias, já que aqui no estado do Rio de Janeiro Por conta da sentença do caso Nova Brasília e da DPF 635 A nossa perícia aqui estadual, muito qualificada, como se sabe, apesar das dificuldades estruturais Ela não poderia fazer as perícias, no caso lá do Jacarezinho Então nós firmamos esse termo de cooperação Foram feitas três diligências técnicas Inclusive no dia, no próprio dia 6 Um perito aposentado que trabalha no Ministério Público Acompanhou o trabalho lá no IML Dos exames que foram feitos no IML naquela data Acompanhou todos os exames sem exceção Foram feitos no total 27 atendimentos Atendimentos de pessoas indicadas como familiares de vítimas Pelo nosso núcleo de proteção aos direitos das vítimas E foram realizados 32 atendimentos pela equipe multidisciplinar E que conta com assistentes sociais e psicólogos Dia 11 deste mês é a data limite para a Força Tarefa concluir as investigações iniciadas há quatro meses Não temos precisão se esse prazo será suficiente para o encerramento do trabalho da Força Tarefa No entanto, hoje reafirmamos no grupo de trabalho a necessidade de que esse trabalho chegue a uma conclusão É um trabalho que nós vamos, aqui na LERJ, contar com todas as peças de informação que nós pudermos disponibilizar Do Ministério Público, da Polícia, moradores, policiais Então, nós vamos fazer um relatório com tudo aquilo que a gente puder arrecadar Para que a gente chegue em uma solução, para que a gente possa prevenir para futuros eventos Para os parlamentares, para reduzir a violência nas comunidades, tanto para as vítimas como para os policiais É preciso garantir investimentos na área social, educação e saúde Todas essas pastas, saúde, educação, as oportunidades Tudo isso faz com que a segurança pública seja beneficiada As pessoas só partem para esse lado porque as pessoas não têm uma formação em casa Não têm uma formação no colégio, não têm uma saúde O cara vai no hospital e só consegue internar, só consegue fazer o exame Se ele conhecer um deputado, se ele conhecer um vereador Se ele não consegue fazer uma tomografia, uma ressonância magnética Então, essa revolta toda, misturada com falta de oportunidades Misturada com falta de conhecimento, misturada com a fome Faz com que o cara, às vezes, parta para uma outra família que ele não teve aqui em casa Que ele não teve na vida dele, parta para a família do tráfico, para os comandos Onde falta o Estado, normalmente sobra na violência e na violação de direitos Um outro tema debatido foi a integração do processo criminal entre as instituições Como as polícias, o Ministério Público e a Justiça Para que o plano de redução da letalidade dê certo O Rio de Janeiro, muito provavelmente, a depender do julgamento da DPF 635 Terá que entregar, no prazo de 120 dias Um plano de redução da letalidade policial Isso está no voto do relator Fachin E tende a ser acompanhado por diversos ministros Nesse caso, é necessário um trabalho coletivo das instituições do Estado E dos três poderes Para que o Rio de Janeiro não só desenvolva esse plano Mas chegue às metas estabelecidas nele Eu acho que a união de todos é uma coisa sensacional Para que a gente possa avançar Mas, repito, sem vaidades Sem um querendo se sobrepor ao outro E com humildade de reconhecer que nós temos muito o que aprender E com humildade de reconhecer que nós temos muito o trabalho coletivo das instituições do Estado E com humildade de reconhecer que nós temos muito o trabalho coletivo das instituições do Estado E com humildade de reconhecer que nós temos muito o trabalho coletivo das instituições do Estado E com humildade de reconhecer que nós temos muito o trabalho coletivo das instituições do Estado E com humildade de reconhecer que nós temos muito o trabalho coletivo das instituições do Estado